Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e eu agora estou vendo com vocês o cone. Nós vimos o cilindro, agora nós vamos ver o cone. Qual a diferença entre um e o outro? O cone tem uma base, o cilindro tem duas bases, o cone tem uma base e um vértice. Todos os pontos, todas as giratrizes convergem para o vértice. Vamos ver aqui, nós temos dois tipos de cone. Bom, esse aqui, secção mediana e cone equilátero. Seccionamos, ou seja, vamos chegar no cone e vamos fazer um corte reto com ele. Circular reto por um plano alvo que contém o eixo, determinamos uma secção denominada secção meridiana. Uma secção meridiana é quando eu corto ele ao meio. É isso aqui que faz. Bom, esse que eu tenho aqui, ele não é um cone equilátero, mas sim um... A secção meridiana vai me dar um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É esse pintadinho aqui de rosa. Por que é que é isósceles? Porque é esse lado dele. Tem sete centímetros. Aqui, A, V tem sete. B, V também tem sete. Tem sete centímetros. A base do corte tem sete? Não, tem cinco e meio. Então, verifica bem o seguinte, este lado com este lado, eles têm as mesmas medidas. Esse diferente. Então, se esse lado é igual e esse é diferente, nós vamos ter um triângulo isósceles. O que é triângulo isósceles? São aqueles que têm dois lados iguais e um diferente. Foi o que nós vimos aqui, ó. Aqui, ó. A, V tem sete centímetros. B, V tem sete centímetros. Esse lado é igual a esse da secção meridiana, né? E aqui tem cinco e meio. Então, esses dois lados são iguais e esse diferente. Então, nós temos, por causa dessas duas medidas aqui, essa é igual a essa e essa é diferente, nós temos um triângulo isósceles. Dois lados iguais e um diferente. A base é o diâmetro do cone. O diâmetro é de A até B. E dá cinco e meio do nosso caso aqui, ó. Esse é o diâmetro. A metade do diâmetro é o raio, né? A base do diâmetro. Eu conto cada lado congruente é uma geratriz. Cada lado que converge para o vértice é uma geratriz. A altura é a altura do cone. Veja bem, a geratriz, aqui nós vamos aplicar de novo o teorema de Pitágoras. Aqui nós temos a altura que forma com a perpendicular um ângulo reto ou de 90 graus. De OB eu tenho um raio, de AO eu tenho outro raio. De AB eu tenho um diâmetro. Então, o diâmetro é formado de dois raios. Ok? Então, para fazer, achar, por exemplo, aqui é a altura. Aqui eu tenho a geratriz. Eu vou chamar a geratriz de G, altura de H e é raio de R. Aplicamos aqui o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Ok? Aplicação aqui. Aqui nós já vamos para um exemplo. O raio da base de um cone equilátero. Esse é isóscelo, tem dois lados iguais e um diferente. O equilátero é o contrário. O equilátero tem os três lados iguais. Então, o cone equilátero tem os três lados iguais. Vamos ver? Aqui eu tenho quatro centímetros. Aqui eu tenho quatro centímetros. O diâmetro também deve ser quatro centímetros. Então, o cone equilátero é aquele que tem três lados iguais. Vamos fazer uma aplicação. Então, o isóscelo tem dois lados iguais e um diferente. Equilátero tem os três lados iguais. Vamos ver o primeiro exemplo. O raio da base de um cone equilátero. O raio da base de um cone equilátero. O raio que mede? O raio mede o raio da doce. O raio igual a cinco centímetros. O raio da base de um cone equilátero cinco centímetros. Calcular a medida G da geratriz e a medida H da altura. Bom, na verdade, eu vou calcular aqui esse. Eu peguei o triângulo equilátero. Dividi ao meio, certo? Que é a altura. O, V. Eu é o H. Aqui eu tenho o raio. E a geratriz de todo o cone equilátero é duas vezes o raio. Então, G é igual a dois R. Então, vamos fazer o quê? Aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras. Ok? Então, veja bem. Esquecendo de tudo isso aqui, o que vai acontecer? Aqui nós temos um triângulo retângulo. Eu só posso aplicar o teorema de Pitágoras em triângulo retângulo. Tá aqui. Altura, raio e geratriz. Então, vamos ver. O G seria, no caso nosso aqui, a hipotenusa. Aqui seria a hipotenusa. Aqui, um cateto. E aqui, outro cateto. Então, como é que fica? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aqui. A hipotenusa é quem? Ah, o G. Então, o G ao quadrado é igual ao R ao quadrado, mais o H ao quadrado. O G, na verdade, ele é duas vezes o R. R ao quadrado é o raio que eu tenho aqui. Ele vale 5 elevado ao quadrado. A altura eu não tenho. Então, H é igual... Tá. Tem uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó. A geratriz é igual ao diâmetro. Então, no lugar aqui de 2, R ao quadrado, eu já posso colocar 10 ao quadrado. 5 ao quadrado. Por quê? Se daqui até aqui é 5, daqui até aqui é 10. Não é 2 vezes o raio? Então, se o raio vale 5, 2 vezes o raio, G é igual a 2, Ré. 2, Ré. Se o R vale 5, então 2 vezes 5 é igual a 10. Que é igual ao H ao quadrado, que vai ser 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. E 5 ao quadrado vai ser 5 vezes 5, que é 25, mais H2. Vou passar o 25 para cá. 100 menos 25 é igual a H ao quadrado. 100 tira 25, vai dar 75. 70 e 5, que é igual a H. Bom, podemos fazer isso. H ao quadrado é igual a 75. 75 não é um quadrado perfeito. Logo, H é raiz quadrada, esse 2 vezes radical. H é igual a 75. Se eu pegar o 75 e fatorar, 75 e vou fazer a fatoração, vai dar 3. 75 dividido por 3 vai dar 25. 25 dá por 5, que vai dar 5, que vai dar 1. Então, o H vai ser igual a 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. O 5 aqui vai sair, esse vai permanecer. Então, aqui dá pra cancelar aqui. Logo, a nossa altura é 5 raiz quadrada de 3 centímetros. A altura é 5 raiz quadrada de 3 centímetros. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, toquem o sininho, deixem um like.